Música Raças especiais de bovinos foram expostas durante a feira agropecuária de Manigá. Alguns animais chegam a custar entre 100 e 200 mil reais por conta da qualidade da carne. Um boizinho aparentemente pequeno, com o pelo arrepiado. Parece até que está com frio, né? Olhando assim para ele, quanto que você acha que vale um desses? Eu acho que 3 mil já estava bom. Está bem pago. Está bem pago. Passou longe, hein, Lídia? Esse boizinho custa é caro, vale ouro. Esses animais, eles valem em média de 100 a 200 mil, dependendo da premiação que eles recebem. O animal é da raça Devon. A origem é da Inglaterra. Eles amam o frio e por isso se adaptaram muito bem no sul do Brasil. A raça, que é cobiçada no mundo inteiro por conta da carne, está pisando pela primeira vez em Maringá. São carne com marmoreio, são carne de qualidade. E são animais bastante precoces, que fazem com que as carcaças dos seus cruzamentos terminem muito cedo. Essa raça exige alguns cuidados e muito mimo, viu? Um deles é esse aqui, ó. Caminhada. Todos os dias o boi tem que sair para caminhar. Várias horas, inclusive. Várias horas durante o dia. E aí, durante a Expo Engá, as pessoas veem esse animal caminhando pelos corredores e nem imaginam que isso é uma terapia. Caminhar, passar, banhar, assoprar, passar um assoprador nelas. Elas gostam desse carinho? Elas gostam. Gostam mesmo. E tem outras raças meio carinhas por aqui, viu? A wagyu, de origem japonesa, é uma das mais valiosas do mundo. O quilo da carne de um boi desses custa, em média, 250 reais. É uma iguari e tanto. Outra raça valiosa que está pisando pela primeira vez na Expo Engá é a indiana Guzerá. Os animais são acinzentados e possuem longos chifres. Essa raça é extremamente resistente e não precisa de mimos, não, para sobreviver igual às outras. As três raças estão em dois pavilhões da Expo Engá. E por aqui, os peões dizem que esse local é a mina de ouro da exposição. Aqui tem os animais mais valorizados, tanto na raça Nelore, quanto no wagyu, quanto no Guzerá. Nós temos aqui uma opção para os criadores levarem isso para suas propriedades.